Fala pessoal, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês alguns passos, dicas, na verdade, na verdade são três, sobre marketing digital e como eu consegui faturar mais de R$1.160 dentro da Hotmart com marketing digital, marketing de afiliados. Bom, se vocês me acompanham aqui, eu venho trazendo bastante conteúdos pra vocês sobre marketing digital, estratégias, dicas, mentalidade. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês, na verdade, três dicas como eu fiz esse valor em apenas três dias. É um valor, para alguns pode ser poucos, mas para outros pode ser muito. Então assim, na verdade pra mim é muito, porque esse valor, na verdade, em três dias que eu fiz agora, foi praticamente quase o meu salário quando eu era funcionário. Eu ganhava em torno de R$1.200, então faltou R$40, mais ou menos aí, pra poder completar R$1.200 como funcionário, tá ok? Então nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês três dicas como eu fiz esse valor trabalhando com marketing de afiliados. Então esteja me acompanhando aí e vendo também na tela do meu computador. Eu vou mostrar pra vocês aqui já de início, se vocês já estão vendo aí os resultados, tá? Ó, aqui dia 27, tá? Vou colocar dia 26 agora, fazer o filtro. Lembrando, pessoal, aqui agora tá R$1.400, tá? No dia 26. Então na verdade foi em quatro dias aí eu fiz R$1.400, mas daí vamos fazer dia 27 até dia 29, tá? R$1.166. Lembrando, pessoal, que tome muito cuidado com pessoas que estão fazendo certas fraudes dentro do marketing digital. Ou seja, a pessoa pega aqui, ó, e ela consegue alterar esse valor. Ou seja, ela pega aqui, coloca R$30.000 e faz um vídeo igual o que eu estou fazendo aqui pra vocês. E não faz nenhuma atualização de página. Ela fala assim, ah, galera, eu fiz aqui R$30.000 como afiliado, às vezes pode ser um print também, mas normalmente uma técnica que eles estão fazendo muito hoje em dia, que é... Eu reprovo totalmente pessoas que fazem isso, porque eu mesmo levo valores aqui pra pessoas que estão realmente interessadas em trabalhar com marketing digital. E chega essas pessoas aí falando que estão faturando R$30.000 como afiliado, só que no primeiro mês, assim. Só que na verdade é tudo balela. A pessoa vem aqui falando coisas que, pra mim, na minha opinião, é totalmente mentira. Porque eu não acredito em fórmulas mágicas, pessoal. É assim, pessoas falam assim, ah, eu faturei no primeiro mês aí de afiliado R$30.000. Como assim? Não tem como fazer quem que está começando agora como afiliado, tá? No tráfego orgânico, qual seja, na verdade, até tráfego pago. Às vezes a pessoa tem que aprender todas as técnicas de estar aplicando dentro do marketing digital. Então, assim, se você busca alguma forma, assim, de, ah, dinheiro fácil também, ah, o cara lá conseguiu R$20.000, acho que o Diogo pode também mostrar como ganhar R$20.000 aí em um dia, em um mês, alguma coisa do tipo, pessoal, ó, eu vou falar pra você, se você é desse tipo de pessoa, pode fechar esse vídeo aí, que na verdade eu vou falar sobre um vídeo que eu dou três dicas de como você trabalhar mesmo. Você tem que trabalhar, colocar as suas práticas, as suas técnicas, se você está aprendendo, se você fez um curso, também coloca em prática também o que você está aprendendo no curso. Então, a verdade é essa, você tem que colocar em prática o que você está aprendendo. Então, se você não é desse tipo de pessoa que busca a fórmula mágica, que quer ganhar altos valores em apenas um mês, no caso, quando você está começando no marketing digital, porque eu creio também que se você trabalha um bom tempo no marketing digital, você pode escalar muito mais e futuramente você ganhar R$20.000, R$1.000.000, às vezes, até mesmo, com o marketing digital. Mas aqui eu estou falando para vocês que em 30 dias como afiliado iniciante, assim no caso, para dar dicas, porque eu creio que R$1.166,00 é possível você fazer em um mês como afiliado iniciante, tá? Então, se você queira buscar conteúdos como esse, então fique nesse vídeo, tá ok? Bom, vamos começar então com conteúdo. Bom, a primeira dica seria que você tem que começar com uma única estratégia, ou até mesmo uma única metodologia. Se você tem algum curso aí que você está fazendo com marketing digital e não está tendo resultado e você caiu nesse vídeo aí também, você tem que buscar apenas uma metodologia. Eu creio que você deve estar errando em alguma coisa que não seja, por exemplo, o próprio curso. Na verdade, uma das coisas que eu não estava tendo resultados é porque eu tinha um curso, só que eu buscava outras fontes também. Ou seja, eu cheguei a comprar outros cursos também, e por isso que eu não estava tendo resultados, porque eu não foquei numa única estratégia, metodologia. A questão da metodologia, eu falo questão de curso, tá? Então, assim, se você tem um curso, foque nesse seu curso que você tem em mãos. Se você não tem, se você tem condições de comprar um curso, compre um curso e caso você esteja também querendo comprar, eu vou deixar aqui no link na descrição o curso que eu fiz, tá? Que eu recomendo e estou tendo resultado com ele. E também, se a questão da estratégia é, por exemplo, você está trabalhando com Instagram, foque somente em Instagram. Não queira abraçar fanpage, blog, YouTube, um monte de coisa aí que você acha que vai dar certo, você aplicar em todos eles. Na verdade, o que dá certo é quando você aplica exatamente em um foco só. Assim, quando você é afiliado iniciante, você tem que aplicar apenas uma técnica, porque assim fica muito mais fácil você ter resultados, tá ok? Então, essa é a primeira dica que eu dou para você, que é um afiliado iniciante e queira faturar um valor de R$1.166,00 no mês. A segunda dica é que você não tente vender para a pessoa. Eu aprendi essa forma aí de estar vendendo para a pessoa, é você não vender. Mas daí você pode pensar, Diogo, como assim não vender, você pode ganhar não vendendo? Na verdade, o marketing digital, eu vejo algumas pessoas querendo criar catálogos de produtos digitais, não é como se fosse um mercado ou um e-commerce, pessoal. O marketing digital, o marketing afiliados, esse trabalho é da seguinte forma. Quando você começa a vender, vender entre aspas os produtos, na verdade você vai oferecer o benefício para a pessoa, que você tem que estar criando conteúdos de qualidade. Ou seja, você cria um conteúdo para a pessoa, você mostra, por exemplo, um produto de emagrecimento, a pessoa quer emagrecer 10 quilos. E o produto que você está escolhendo, ele proporciona esse emagrecimento de 10 quilos na vida da pessoa, só que ela tem que seguir passo a passo. Então, dessa forma, se você talvez seja uma pessoa que emagreceu 10 quilos, você pode utilizar isso como uma case para a pessoa. Ou às vezes também você não emagreceu, só que você quer mostrar para a pessoa que é possível, você cria uma dieta, às vezes, para a pessoa dentro do que o curso fala lá. Às vezes ele pode passar um e-book grátis também, você pode oferecer para a pessoa, você pode seguir esses passos, você pode ler o e-book que o próprio produtor fornece, você segue esses passos e tal. Se você queira saber mais, você pode fazer o download desse e-book aí. Daí a pessoa faz o download do e-book. Claro que o download do e-book, ele vai passar através do seu link de afiliado. E depois, se ela gostar e querer comprar o curso, e ela vai comprar, provavelmente, se você fazer da forma correta, ela compra e, porque ela passou no seu link de afiliado, a comissão vai acabar indo para você. Então, essa é mais ou menos uma das estratégias dentro do marketing de conteúdos que você pode oferecer para a pessoa. Você pode oferecer um conteúdo de qualidade, ou também dar um e-book para ela, que o próprio produtor criou. Então, esse e-book, você oferece para ela, ela vai passar pelo seu link de afiliado. E se ela se interessar e comprar o curso, você ganha a sua comissão. Essa é a segunda dica. Pessoal, estou falando aqui um pouco rápido, porque para o vídeo não ficar muito longo, mas também, se você não está conseguindo acompanhar a minha fala também, eu vou tentar falar um pouco mais devagar, mas também, se caso você não ouviu, você volta o vídeo um pouquinho, por isso que o vídeo é muito legal, porque você pode voltar e assistir novamente o que eu falei. e assim você pode entender o que eu falei e o que eu passei de estratégia dica. A terceira dica seria que você faça um curso. Aí, alguns vão falar assim, ah, lá vem ele querer vender curso. Pessoal, eu não vejo outra forma de você escalar o seu negócio se você não fazer um estudo sistemático do negócio. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo aqui para quem quer ser advogado, eu mesmo, quem queria ser advogado aqui atrás, cheio de livro de direito aí, só que eu abandonei a carreira jurídica para poder trabalhar com marketing de afiliados, porque eu vi que tem bastante retorno. E, só que assim, a pessoa quer trabalhar como profissional na área, só que não quer fazer nenhum curso. Por exemplo, advogado, um médico, ele vai fazer uma graduação para se tornar um ótimo profissional. Então, se você queira se tornar um ótimo profissional, você tem que fazer um curso, pessoal. Então, assim, esquece esse negócio aí de, ah, lá vem ele vender o curso. Claro que tem pessoas que realmente tentam apenas vender curso, só que, pessoal, você tem que entender também que você precisa de uma metodologia para seguir, né? Como eu falei, o papo, eu acho que o primeiro passo aí, que você tem que seguir uma única estratégia, um único foco no seu negócio. Se você apenas querer fazer umas diquinhas na internet, buscar diquinhas na internet, fazer o seu negócio em cima disso, olha, eu falo para você que você não vai conseguir valores como esse, tá? Então, assim, se você queira realmente buscar valores constantes todos os meses e também valores como 1.166, claro que isso daqui foi apenas em 3 dias. Então, leva em consideração quanto que eu tiro no mês, entendeu? Então, eu vou fazer dessa forma, assim, com você. Se você queira realmente se tornar um profissional, faça o curso, porque eu não vou falar assim para você, faça X curso, mas eu recomendo, se você queira fazer um curso, um treinamento, eu vou deixar um link aqui na descrição, tá? Porque o curso é importante, porque você vai aprender passo a passo, uma metodologia, o que que você vai começar do início, meio e fim, tá? Quando você busca alguma informação na internet, está tudo espalhada, está tudo esparça, você não vai entender de onde começa, o que é o meio, o que é o fim, então isso vai te deixar mais, na verdade, como overdose de informação. Se você não sabe o que é overdose de informação, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala sobre isso, que também é o mal dos afiliados iniciantes, tá ok? Bom, então, acho que foi 3 dicas aí, bem rápidas para vocês, sobre como eu consegui fazer esse valor de 1.166 em apenas 3 dias, tá? Bom, espero que tenha gostado desse vídeo, dessas 3 dicas que eu dei para você, para você começar a faturar, a gerar valores como esse, que eu estou mostrando para vocês, como afiliado. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like também aí, para estar fortalecendo o nosso canal. Outra coisa também, se você é a primeira vez que está assistindo esse vídeo, ou também, se você ainda não é inscrito, e já assistiu alguns vídeos aqui no canal, e gosta desse conteúdo de marketing digital, marketing de afiliados, empreendedorismo e negócios online em geral, já se inscreva no canal, pessoal, para você não estar perdendo conteúdos como esse, de como você ter resultados com marketing digital, tá ok? Então, eu fico por aqui, um forte abraço, Jogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, 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 tchau,